E atividades em comemoração ao 12 de outubro foram realizadas também na zona norte de Manaus. A ideia foi arrecadar doações para cerca de 700 crianças. Em véspera de comemoração, muita brincadeira. E para os pequenos, o momento mais esperado era a entrega dos brinquedos. Quero ganhar um tablet, mas eu quero uma bicicleta também. Eu quero ganhar uma bicicleta. Para a dona Elisa, a tarde de hoje foi um presente para os filhos. O pai não tem dinheiro para comprar brinquedos para as crianças, mas hoje vão receber. Segundo a coordenadora do grupo de amigos, o objetivo principal dessa ação foi levar momentos de alegria às crianças de comunidades carentes. A gente se prepara com toda a doação, com alimento, com brincadeira, voluntários da cidade inteira se juntam para fazer isso. 150 crianças do Cidade de Deus ou na norte de Manaus participaram do evento e cerca de 50 voluntários garantiram a alegria das crianças. E ontem foi a abertura do 11º Festival de Teatro da Amazônia, uma oportunidade para o público assistir a clássicos da literatura brasileira. O espetáculo Travessia abriu o festival. Os artistas de São Paulo trouxeram para o palco do Teatro Amazonas a literatura de Guimarães Rosa. A forma como a história foi contada tem semelhanças com a região amazônica. O objetivo do festival é mostrar o trabalho da classe artística do Amazonas e não só do Amazonas, porque esse ano nós temos os 16 espetáculos, sendo que um de São Paulo e um do Pará. O festival é dividido também em espetáculos com faixas etárias. Uma das características do Festival de Teatro da Amazônia é a variedade de linguagens das artes cênicas. Então são linguagens variadas para o público adulto e para o público infanto-juvenil. Sempre às 20 horas os espetáculos adultos e às 10 horas da manhã os espetáculos para infância e juventude. E a movimentação dos torcedores de Botafogo e Corinthians foi grande na capital. Pelo menos 20 mil torcedores são esperados para o jogo de hoje na Arena da Amazônia. A estrela solitária da bandeira do Botafogo hoje ganhou companhia. Pelo menos 300 torcedores se reuniram em um clube da capital para irem juntos ao estádio. Eu tenho 68 anos agora, vou terminar esse mês, mas é desde a infância, é desde o rei, o rei Garrincha. Para demonstrar a paixão vale tudo, até mesmo tatuar o símbolo do clube. Isso é uma paixão que vem desde a infância, é uma coisa que está na alma, é uma coisa muito forte, a gente está na expectativa desse jogo aí. Infelizmente a circunstância do time não é das melhores, a gente esperava que tivesse uma circunstância melhor. O pai sempre foi botafoguense, um cara inteligente, maravilhoso. O pai dele também era botafoguense, isso é de sangue. Sangue, meu irmão, sangue. Deixa passar, deixa passar, e quando é esse bonito caçador de jovem flávio... E os corintianos também marcaram presença. Aqui, eu vou de louco, louco, vou de corintiais! Considerada a segunda maior torcida do Brasil, a paixão pelo timão, mesmo a distância, é grande. A gente está longe aí de onde o Corinthians está lá, no grande centro de São Paulo, mas eu acho que o corintiano hoje ele está de alma lavada. Essa paixão, eu não sei de onde veio, porque nasceu. O confronto é no campo, porque fora as torcidas se uniram à espera de um belo espetáculo de futebol. E nesse momento o jogo na Arena da Amazônia já passa dos 30 minutos e o placar está em 1 a 0 para o Botafogo Gold Alisson. Alisson, foi realizada hoje aqui em Manaus a final da Copa do Brasil de triatlon. Teve gente que garantiu vaga para o Mundial em Chicago, nos Estados Unidos, no ano que vem. Depois da natação, os triatletas encararam a bike. O percurso foi na estrada da Ponta Negra. Atletas de vários estados participaram. Homens e mulheres de idades e categorias diferentes. Roberto, de 45 anos, veio da Paraíba e levou o primeiro lugar na categoria dele. Primeiro, porque eu tenho ansiedade de conhecer Manaus. E segundo, porque é um povo muito hospitaleiro, muito receptivo, né? Fiquei muito feliz. E as condições da prova foram excelentes, né? O local bem planejado, o apoio muito bom. Os atletas bem colocados na Copa Brasil vão disputar o Mundial em Chicago, ano que vem. Na grande final, é onde a gente reúne os melhores atletas por faixa etária em todo o Brasil. É uma festa. Manaus, eu nem fico mais surpreso. É a terceira vez que eu venho e cada vez que eu venho a coisa está melhor. O público participa muito. Quer dizer, os atletas estão super satisfeitos. Além disso, estão sendo coroados com a etapa do Campeonato Mundial do Paratriato. Os amazonenses também fizeram bonito na competição. A Maria Francisca ficou em segundo lugar. Para mim é muito difícil, né? Conciliar treino com trabalho. Fazer a premiação da categoria para 45, para 49 anos. Eu fiz o meu possível. Mas para ela e tantos outros amantes do triatlon, competir com profissionais já valeu a pena. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho